Música Pessoal, verifiquei aqui através dos comentários que muita gente está pedindo receita de um mata-barata. Então eu acessei o site sóformulas.com e peguei com eles lá essa receita aqui desse mata-barata. Você consegue fazer com os produtos que você tem na sua casa e ele é bem rapidinho, máximo aí um minuto, um minuto e pouquinho você já faz essa receita. São todos produtos alimentícios que vai atrair esse inseto e vai acabar exterminando ele, ok? Então eu peço para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe os vídeos aí nas redes sociais. Acesse também o site sóformulas.com, onde tem uma variedade de fórmulas grátis. Pessoal, então para fazer esse mata-barata é bem simples. Você vai utilizar alimentos na composição para você poder exterminar essa barata. Então você vai precisar de bicarbonato de sódio, trigo e açúcar. A quantidade de cada um deles, eu tenho aqui um copo americano. Então você coloca aí mais ou menos a metade do copo americano de trigo, em torno aí mais ou menos de umas 70 gramas, mais ou menos. Você vai precisar de açúcar. Então você coloca uma colher de café de açúcar, essa colher menor. Eu tenho uma outra colher aqui que é um pouco maior. Essa daqui é a colher de chá. Então você usa a colher menor que você tiver, que é a colher de café, ok? Então você vai utilizar uma colher de açúcar, meio copo americano de trigo. E você vai utilizar ainda duas colheres, dessa mesma aqui de café, de bicarbonato de sódio, ok? Então a receita é bem simples, é só uma mistura básica desses três produtos. Depois no final você coloca em tampinhas de garrafa ou coloca um pouquinho em cada canto da sua casa aí, que com certeza vai exterminar todas essas baratas que tiverem aí, ok? Então primeiro vamos colocar aqui o trigo. Agora colocamos o açúcar, uma colher. Então é uma receita bem simples, que vai fazer com que esses insetos desapareçam de uma vez da sua casa aí, caso tenha, ok? Então misturamos aqui um pouco o açúcar com o trigo. Esse açúcar e esse trigo aqui, que vai atrair as baratas, só que quando ela se alimentar do trigo e do açúcar, devido ao bicarbonato que tem na composição, ele vai acabar tendo um problema digestivo e os insetos vão acabar morrendo. Então agora aqui vai duas colheres do bicarbonato de sódio. Então na verdade o veneno, para matar essas baratas, é o bicarbonato de sódio. Mas se você colocar só ele sozinho, não vai atrair as baratas. Então por esse motivo que você tem que colocar o açúcar. Pessoal, então agora aqui é só misturar. Já está os três ingredientes aqui, o açúcar, o bicarbonato e o trigo. Então a gente só faz uma mistura aqui. Pode misturar bem. E já está pronto o seu mata barata. Então é uma receita bem eficaz, que vai ajudar bastante você aí na sua casa, ok? Então aqui, basicamente ele já está pronto. Então você já pode colocar aí num saquinho plástico e manter guardado esse produto aqui, ok? Então agora aqui, como que você utiliza ele? Você pega tampinhas, pode pegar tampinhas de garrafa mesmo. Coloca uma quantidade nessa tampa. Então você coloca assim, enche. E coloca nos cantos da casa, embaixo do armário, dentro da pia. Nos locais que você acredita que tenha a proliferação desses insetos. Então você coloca bastante tampinhas nos cantos. Com certeza elas vão chegar. Vão comer esse trigo com açúcar e o bicarbonato. E vão acabar morrendo, ok? Então peço para vocês aí agora deixar o like de vocês. Compartilhe também esse vídeo nas redes sociais. Então obrigado a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.